Essa coisa de viver do que gosta é pra poucos. Você ama o que você faz? Quanto você dedica da sua vida pra isso? Você lê quanto? Se você não ama, quando é que você espera que isso te dê alguma coisa de retorno? Você tem que aprofundar na sua arte, no seu trabalho, se você quer realmente viver disso. Se você não dedica, não vai te dar retorno. Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite. Firmão, segue quente, admiro os crente, dá licença aqui. Mó função, mó tabela, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá e seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom?